Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçá Sinto vir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cegado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora Que nasce lá no quintal Que nasce lá no quintal Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca Vou pintar a minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçá Que nasce lá no quintal Que nasce lá no quintal Que nasce lá no quintal Obrigado.